Olá! Hoje eu vou te explicar a importância de manter os pagamentos em dia do seu título de capitalização. Na correria, a gente pode acabar esquecendo, mas olha só o caso da Joana. Assim como você, ela tem um título de capitalização da Caixa Seguradora e tá toda animada com as chances de ganhar uma boa grana nos sorteios para mudar de vida. Ela tá sempre de dedos cruzados. Depois de alguns meses pagando, ela ganhou! Uhul! Que sorte, hein, Joana? Com o prêmio do sorteio semanal, ela comprou móveis novos para sua casa. Imagina com o prêmio principal quantos outros sonhos ela poderia realizar. A Joana aprendeu com a mãe, Dona Nair, que é sempre importante guardar um dinheiro. Teve uma vez que ela passou três meses sem pagar o título. Quando ela comentou com a Dona Nair, acabou levando um puxão de orelha. E mãe sabe das coisas, né? A ficha da Joana só caiu quando ela entendeu que quem fica sem pagar também fica sem concorrer nos sorteios. Ou seja, sem a chance de ganhar um montão de prêmios. Lembra do sorteio semanal que ela participou e ganhou um bom dinheiro? E se não tivesse com as mensalidades em dia, puff! Adeus móveis novos e vários outros sonhos. Eu, hein? Sai pra lá! Por isso, fica aí o conselho. Pague as mensalidades nas datas certinhas. E para não esquecer, no site da Caixa Seguradora, você pode escolher a opção de débito em conta caixa. Se já utiliza essa opção, lembre-se de ter o valor da mensalidade na sua conta. Assim, você não corre o risco de perder o título caso fique quatro meses consecutivos sem realizar o pagamento. Aí não dá nem pra ter sorte, né? Aproveite! A sorte pode estar bem pertinho de você. Não deixa ela passar. Assim como é pra Joana e Dona Nair, a capitalização da Caixa Seguradora é pra você, sim!